Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do nosso conhecimento. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e, acima de tudo, espiritual. Lembremos-nos de que Jesus está no leme do barco da vida, nos guiando e nos amparando em todos os momentos da nossa caminhada. É o combustível da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa fé e da nossa esperança. A nossa fé, ela tem que produzir, ela tem que gerar uma certeza no nosso coração. Ela tem que gerar uma convicção no nosso coração. E a certeza que a fé tem que gerar no nosso coração é a de que podemos crer, mesmo quando os nossos olhos naturais não podem vir. A perseverança que ela tem que gerar no nosso coração é essa, a de continuarmos, a de prosseguirmos, mesmo quando tudo diz para desistirmos, para abandonarmos tudo, para retrocedermos. O que vai te sustentar nos momentos críticos da sua vida é essa fé, aliada à esperança, produzindo perseverança no seu coração. Eu acho que é impossível, eu digo acho, mas posso dizer também com certeza, que é impossível que alguém consiga vencer os obstáculos da sua caminhada sem que no seu coração. Ele traga este elemento essencial, a fé. A fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Isso é a fé. Alguém já disse que a esperança é a última que morre. E que? A esperança que morre não presta. A nossa esperança não deve morrer jamais. A nossa esperança tem um nome. A nossa esperança chama-se Cristo Jesus. E o que é a esperança? Onde há esperança não há lugar para o desespero. Por quê? Porque desespero é a ausência de esperança. Assim como esperança significa ausência de desespero. Eu e você precisamos todos os dias alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Alimentar a nossa vida com a fé, com a esperança, com a certeza de que dias melhores virão. Ainda que tudo aponte para o contrário, ainda que tudo queira te fazer ver que a situação é um caos, tamanho que é impossível revertê-la. Não, não é impossível. Não é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Quem sabe? O Senhor já, de alguma forma, te deixou grávido de um sonho. É, você pode ficar grávido de um sonho. E de repente, esse sonho começa a tomar forma, mas ainda não é visível. E você terá que dar a luz a esse sonho. E como é que você vai dar a luz a ele? É quando você vai começar a dar a forma visível, um material palpável do sonho. Mas se Deus tem te permitido engravidar de um sonho, não permita que nada venha a abortar este sonho. Agora, quando você sonha, você pode sonhar grande. Um sonho pequeno. Sabe por quê? Porque Deus é grande. Aliás, eu costumo dizer isso e repito sempre. Deus não é grande. Grande foi Alexandre, aquele da história. Deus é maior. Quando eu digo que Deus é grande, eu estou colocando uma limitação para o tamanho de Deus. Ele é grande. Mas quando eu digo que Deus é maior, ele é maior do que o quê? Ele é maior do que tudo que você possa imaginar. Ele é maior do que o seu maior problema. Ele é maior do que a sua maior luta. Ele é maior. E se ele tem te permitido sonhar, não sonhe pequeno, sonhe grande. E eu quero crer que este é um ano de grandes sonhos e de grandes realizações de sonhos. E tenho falado isso exatamente para que o seu coração se encharque de esperança, de fé, de certeza. De que tudo será diferente. Confie no Senhor. Confie em Deus. Tenha uma fé inabalável naquele que te criou, naquele que te fez. Ele te conhece. Ele conhece a intimidade do seu coração. Ele te conhece de tal forma que nem você mesmo se conhece. Não há ninguém na terra à sua volta que te conheça mais do que o Senhor. Eu vou te dar uma prova disso. A Bíblia diz que ele tem contado até os fios de cabelo na sua cabeça. Eu vou te perguntar agora quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você não vai saber me dizer nunca. Nem no chutômetro você vai conseguir me dizer. Mas a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Aquele que tem contado até os fios de cabelo na sua cabeça não conhece mais detalhes da sua vida? Não conhece mais da sua intimidade? Claro que conhece. E você não pode desistir. Você tem que continuar a caminhada. Tem que continuar a luta. Você tem que continuar. Você tem que perseverar. Você tem que adicionar à sua vida esses ingredientes imprescindíveis para a sua caminhada. A fé. A esperança. A certeza e a convicção inabaláveis de que Deus está com você. está com você e que Ele luta por você. Ele peleja por você. Ele vai à frente das suas batalhas. Ele sabe o que se passa com você. Ele conhece as suas lágrimas. Conhece as suas fraquezas. Conhece as suas limitações. Deus sabe tudo, absolutamente tudo a seu respeito. Você não é um desconhecido. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. E Deus nos conhece a todos. Pelo nome. O Senhor te ama. Quem sabe seja exatamente esse o sentimento que domina o seu coração agora. Ninguém gosta de mim. Ninguém me ama. Quem sabe você acaba de passar por uma decepção amorosa do seu relacionamento. E por causa dessa experiência, você se fechou nela. E agora imagina que ninguém te liga pra você. Você foi abandonado, abandonado, desprezado, desprezado. Sabe de uma coisa? Há um que se importa com você. Há um que não se esquece de você. Há um que cuida de você. E tudo o que ele quer é que você mantenha com ele um nível de relacionamento de excelência. Que você possa, a cada dia da sua vida, fazer com que a sua fé possa te aproximar mais de Deus. E possa gerar no seu coração, cada dia a mais, a certeza e a convicção de que ele está com você. E que ele caminha com você. Saiba que, ainda que todos te abandonem, ele jamais te abandonará. Essas palavras precisam gerar no nosso coração a tranquilidade e o conforto de que sempre podemos esperar o melhor que Deus para a nossa vida. Legenda Adriana Zanotto